Hoje, nesse vídeo, se você nunca viu eu trabalhando, hoje você vai ver porque eu virei um cara trabalhador. Por que você tá rindo, Forlão? Fala, moçada! Moçada, hoje o vídeo é o seguinte. Estamos aqui em casa, vocês mandaram eu plantar capiaçu pra tratar dos boi, fazer uma capineira. Então, hoje eu pus o Forlão pra fazer e nós tá fazendo. Tá ali o Juba, o Forlão, tá trabalhando igual um excomungado. Tem que trabalhar, né, Forlão? Fala pro povo. Tem. Quanto dia nós tá aqui ralando? Cinco dias já. Não, minha menos? Três dias. Menos. Dois dias. Dois dias. Não, um dia, moço. Aí começou ontem, aí? Dois dias, rapaz. É, dois dias, moçada. Quatro dias, que nós bateu o combate e fez a cerca. É, verdade. Já tem uns cinco dias já. Nós fez a cerca, ó, vocês podem ver, ó. Que a cerca ficou boa, ó. Ó, o tanto de fio. Oito fio, não passa nada. Ó, eu já passei. Nós já fiz a cerca. Vai ser só esse quadradinho aqui, gente, ó. Vai dar umas vinte e cinco ruas de capé-a-sul. E vocês vão ver o que que nós tá fazendo. Trinta? Trinta ruas. Trinta ruas, desculpa. Aí, moçada, olha aqui pra vocês verem. Ó, uma rua. Nós pôs a linha, ó, pra fazer a rua, ó. Pra não ficar torto. Olha pra vocês verem. Uma rua. Aqui já é outra rua. Aqui é outra rua. Aí vocês verem, ó. Tudo aqui é rua de capé-a-sul, ó. Nós não plantou ainda, porque tem que ir lá buscar as mudas. Mas as mudas já tá dentro da carroceria lá. Agora eu vou mostrar pra vocês as mudas. Aí, moçada, olha pra vocês verem. E nós tá deixando aqui de noventa centímetros pra cada rua, gente. Pro capé-a-sul não subir um em cima do outro. Pro bicho ficar bonito. E é o BRS capé-a-sul que nós tá plantando aqui, hein. Então, agora, vou pegar ali no chadão um pouquinho. E agorinha vocês acompanham aí. Aí, moçada. Acabamos de terminar essa linha, ó. Tá vendo? Retinha, hein. Retinha mais ou menos. Mas tá reta. Ó. Agora nós vamos medir com esse cano aqui, ó. Noventa centímetros. Põe o cano aqui. Tira a linha. E passa ela pra cá agora, ó. Ó. Enfiou, pronto. Já mediu. Agora pega o cano. Vocês sabem assim, ó. Nossa senhora. Olha lá onde foi. É o vento, moço. Aí joga o cano pro forlame de lá. Faz do mesmo jeito. Aí dê jeito. Não erra a medida correta de plantar o BRS capé-a-sul. E ó, os bois rodei tudo aí esperando. Daqui uns dias tem sila aí pra comer à vontade. Olha lá. Forlame de lá também. Faz do mesmo jeito. E a outra linha vai sair aqui, ó. Olha lá. Pronto. Agora é só arrumar a linha. Pronto. E agora é pegar a cavadeira e sair. Cavadeira não, né? O chadão. Então, bora. Olha lá, ó. Forlame. Qual gainha? Vamos ver. Tá reto. É isso mesmo. Vamos tirar a esquiva pra não estrovar a linha. Aqui. Aqui. Pronto. É isso mesmo. Vamos embora. É, moçada. Tava trabalhando 12. E a chuva chegou chegando. Aí teve que me esconder. Mas o Forlame já tá indo pra lá. Porque a chuva já tá parando. Eu já tô pondo meu tênis, velho. Porque eu tô tendo uma dor no pé. Eu não vou nem usar botina. Nossa, eu ia acordar a meia já. Minha mãe vai me matar. Nossa, ainda bem que ela tá escutando. Se não, ela me mata mesmo. Então, bora lá, né, moçada. Vou pôr esse tênis aqui. Terminar de acabar com ele. E bora lá terminar de plantar os capiaços. Porque a chuva foi embora. Então, bora aí comigo. Deixa eu pôr esse tênis aqui. Porque tem que parar de enrolar. Nossa, tênis ruim de pô. Deus me livre. A gente que é cowboy, né, acostumado com tênis. Não dá com nem de pô. Mas bora lá. Que agora eu vou mostrar a muda pra vocês. É, moçada. Eu tô aqui agora pra mostrar pra vocês as mudas de capiaçu. Do BRS capiaçu que a gente vai plantar aqui em casa. Aqui tem 120 mudas dessas. Aí pra vocês verem o tamanho das mudas, gente. Só muda de qualidade. Aí pra vocês verem, ó. Olha aí pra vocês verem. Essas mudas aqui é a que a gente vai tá plantando. Lá na onde a gente tá fazendo. O Fornão já foi pra lá porque tava chovendo. Começou a chuva. Olha aí, mohou bem, hein. E hoje tá um dia excelente pra plantar o capiaçu. Porque tá chovendo. Então, hoje vai ser bom demais. E mais cedo eu tinha buscado umas mudas. Eu já plantei essas ali. Joguei elas nas valas. Vou mostrar pra vocês verem como que é. E ali tem um pouco também que eu busquei mais cedo. Então eu misturei elas tudo junto. Porque é uma muda só de um capiaçu só. Então, gente, muita gente fala que não precisa fazer o que que eu vou falar agora. Calma aí. Ó. O povo fala que precisa plantar a fundo assim. Mas não vai plantar pra jogar adubo e esterco. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha aí pra vocês verem as mudas. Olha. Olha o jeito que nós tá pondo. Nós tá pondo assim. O bom pôr assim, ó. Um em cima da outra, ó. Aí não faia, de jeito. Olha lá pra vocês verem. Daqui tá lá, ó. E o Fornando tá lá no 12. É, moçada. Já tô trazendo as amas. Ó. Já tô tirando as folhas delas secas. Tem que tirar essas folhas todinhas, ó. Senão, não nasce aqui na gema, ó. Tô tirando tudo. Já trouxe um carrinho. Vou lá buscar outro. E vou tirando pro Fornando já ir plantando. Vambora, Fornando. Vambora. Você que tem que trabalhar. Vambora, então vambora. Vambora. O seu Zezinho já tá vindo também pra ir tampando o buraco do Fornando. O Zezinho vai me tampar o buraco meu, não. Vambora, moçada. Vai, vai. Pode ir, vai. Aí. Ó, moçada. Agora é a ordem de nós jogar as ramas aqui, ó. Pôr as ramas no seu Zezinho. Ô, seu Zezinho. Desculpa, Zezinho. E o seu Zezinho vai tampando o buraco do Star. É, eu vou tampando o buraco do Star aqui, ó. E eu vou picando ele depois. Sai fora, jacaré. Tá de vermelho, seu Zezinho. Vai, seu Zezinho. Aqui é nóis, ó. Aqui eu junto... Olha pra cá e fala. Não, pera que eu tenho que picar ainda, seu Zezinho. Pera aí. Não, é mesmo. Ajunta o conhecimento com o profissionalismo aqui. Pera que eu vou picar, seu Zezinho. Pera aí. Seu Zezinho ligou a câmera, ele esqueceu até do serviço do Fornando. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Vai jogar na cana que eu vou picando e ele já vai tampando. Vamos ver que eu vou aqui, ó. Bora. Vai soltando aí. Põe uma cruzada. Isso. Aí, vai. Não, uma cruzada. Isso, aí sim. Aí, ó. Vamos ver se vai nascer ou não. Vai pra cá. Aí. Vamos. Será que... Isso. Vai brotar ou não, seu Zezinho? Vai, pega o Fornando. Olha lá. Vai dar ruim, hein. Muito bem. Bora, bora. É, moçada. A turma hoje tá animada. Ó, já tá terminando. Ó o tanque plantou. Quantas ruas já, seu Zezinho? 15. 15 ruas? Tá doido? É, moçada. E nós tá aqui agora tampando as valas. Ó. O Fornão sabe que eu liguei a câmera e começou a trabalhar, mas tava deitado. Ela chupando cana ainda, ó. Não tem nem vergonha na cara. Tamo aqui tampando as valas, gente. Depois cana sem dó mesmo, pro trem não ficar falhado, ó. Aí pra vocês verem, gente. O povo gosta de pôr uma cana, mas não é pôr de duas. Não, mas é cana de capiaçu, hein. Mas não é cana, é capiaçu. Mas é cana de capiaçu. Aí, gente. O trem ficou bom, hein. Vai pôr e muda mesmo, sem dó. Olha aí, vocês aí. Tanto de rama. Pra lá, daqui pra lá já tá tudo feito. Só o Zezinho ajudou. E o Fornão fazendo arte. O que é? O que, Fornão? Cansado, hein. Cansado de quê, moço? Feinado hoje? Moçada, tô passando pro celular pra gravar no celular. Porque é isso aqui, ó. Falar a verdade. Não compra essa câmera aqui, gente. Porque o trem é ruim. O povo que usa GoPro sofre. Porque eu nunca vi um trem desse. Toda hora parte de gravar. A bateria acaba. Não aguenta mais essa vida. O Zezinho é grilado, viu? Nossa Senhora. Fornão, faz um negócio aí pra mim. Calma aí, Fornão. Vai, já vai. Joga terra, vamos. Que eu vou gravando você jogando terra. E você já vai fazer um favor pra mim. Vai, pode ir. Pode ir, vai. Tem que ser mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Aí, vamos. Vai. Bora, moço. Não, vai. Vai devagar, ué. Aí. Sou jumento, não. Aí, já enterra essa GoPro aí. Você é doido? Você é doido? Fornão, foi jogando isso, moço. Cadê ela, hein? Não, foi lá. É doido mesmo. Tem já não tá prestando. Você mandou enterrar, ué? Você não mandou? Não, mas pode enterrar mesmo, porque isso aí não presta. Você mandou enterrar, eu enterrei, ué. Não, mas não sei lá, você fica até mais bonito, parece, hein? Vai, então mostra aí o que tá mostrando aí. Então vai, pode trabalhar, pode trabalhar. Bora, Fornão. Cana? Cana. É, moçada, agora eu vou limpar o meu serviço um pouquinho. Tô gravando agora, sei lá. Agora eu acho que grava eu, não é possível. Deu meu livro com essa GoPro, ó. Tô sem nem falar o nome dela. Porque nós é da roça, né? Nós tá aqui fazendo azul ainda, ó. E agora é a minha parte ali de fazer, ó. No enxadão. Nossa, agora tem que limpar essa GoPro, porque senão... Olha lá, já caiu também. E eu tô de tênis aí, não fala no vídeo não que é a B, porque meus pés tá doendo. Tive que pôr tênis hoje pra acabar com esse tênis aí. Acabando com tênis, calça, tudo. E agora eu nesse enxadão aqui fazer essa rua aqui, ó. E bora terminando, né? Porque tem chão ainda, moçada. É, moçada, já tá escurecendo. E graças a Deus já estamos finalizando aqui. Ó, falta esse espacinho aqui amanhã pra... Pra fazer o buraco, as valas, pra plantar mais. Tá vendo? Eu acho que aqui vai dar umas oito ruas ainda. E aqui, nossas ruas já prontas pra amanhã já chegar mais muda. E nós já colocar aqui, ó, mais rama, ó. Aí pra vocês verem, ó. Essas outras aqui, nós plantamos tudo hoje, ó. Eu achei que ia render mais as ramas, mas não rendeu muito. Mas tá bom. Nós tá aproveitando. Tão pôr duas ramas, uma em cima da outra. Pra não ter falha, que eu quero aqui informar. Eu não tenho consciência quantas... Quantas toneladas vai dar aqui nesse pedacinho de terra. Mas eu acho que vai dar muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri